Meu amigo, quero falar com você Que esse mundo é um mundo enganador Eu era um cara infeliz Felicidade encontrei no meu Senhor Hoje eu canto e no dia louvo a Deus Porque Ele é o nosso Salvador Deixe esse mundo de pecado Venha correndo e aceita o meu Senhor Eu era um cara perdido Não tinha paz dentro do meu coração A tristeza logo foi embora Quando Jesus estendeu sua mão E você que se afastou Dos caminhos do nosso Senhor Venha depressa para Ele E você vai ser um vencedor Hoje eu canto e no dia louvo a Deus Porque Ele é o nosso Salvador Deixe esse mundo de pecado Venha correndo e aceita o meu Senhor Eu era um cara perdido Não tinha paz dentro do meu coração A tristeza logo foi embora Quando Jesus estendeu sua mão E você que se afastou Dos caminhos do nosso Senhor Venha depressa para Ele E você vai ser um vencedor E você que se afastou Dos caminhos do nosso Senhor Venha depressa para Ele E você vai ser um vencedor Venha depressa para Ele E você vai ser um vencedor